A R7, é putaria pra elas Lá lá iá, lá iá, lá iá Lá lá iá, lá iá, lá iá No beco que ela vai sentar Vou te arrastar pro beco, pro beco aqui da quebrada Vou te arrastar pro beco, pro beco aqui da quebrada Vai safada, vai! 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 Vai ser no beco da favela que eu vou te dar pirocada Vai ser no beco da favela que eu vou te dar pirocada Pirocada na xerêca das novinha aqui da praça É pirocada na novinha aqui da praça Vem aqui da praça, é perucada Vem aqui da praça, então Taca, 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 taca Vou te arrastar pro beco, pro beco aqui da quebrada Vai safada, vai! 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 Vai ser no beco da favela que eu vou te dar pirocada Vai safada, vai! 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 Vai ser no beco da favela que eu vou te dar pirocada Vai ser no beco da favela que eu vou te dar pirocada É perucada na xerê cada novinha aqui da praça É perucada na novinha aqui da praça É perucada na xerê cada novinha aqui da praça É perucada na novinha aqui da praça E aí, tio, aí, tio, aí! Calma aí, calma aí, vambora Vai, i, 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 i Vai, i, 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 i Pinto que eu vou te sentar Eita! É o metade dos baile, só o Mandelão E aí